Bom dia! Bom dia! Queria me rezar com a senhora. Tá bom. Como faço? É tu deixar o nome, dá o nome. Deixar o nome que é. Aqui nos comentários. É, nos comentários. Mais uma vez, não precisa ir lá no... e chamar lá no WhatsApp pra deixar o nome lá, não, que eu não vou nem ler, porque quando eu abro a mensagem que só tá oi. Outra coisa também é quem vai chama e só faz oi. Se tiver algum problema, quiser alguma coisa com urgência, fala ou dá o recado logo todo, porque aí eu vou, respondo, pronto. Porque oi. Aí eu entro lá e respondo oi com o que deseja. Aí depois a pessoa vai responder. Aí eu já não... já vem outras mensagens. Aí eu vou demorar pra responder aquela mensagem. É, tem que ver logo. Então tem que ser curto e grosso. É. E se for pra reza aqui, não precisa ir lá. Só é deixar nos comentários aqui. Não é isso? É isso. O nome? É o nome? O nome? O endereço? E pra... O endereço não precisa se botar não, como é em... É só o nome. Né? Muita gente não gosta de expor o endereço e eco, certo? É mesmo. Só o nome e... Mas se quiser deixar o endereço lá no direct, pode mandar, mas no direct. É. Porque no privado não. Nome e o que é, pra que é que reza? E pra que é que reza? Se não for... É. É. Enfim. É isso mesmo. E quem não segue? Pra seguir, pode seguir. Pode seguir e curtir e compartilhar. E o que mais? É, porque... Não paga nada. É. Só assistir, só dá um likezinho, só dá uma clicada. É, dá o like. E só seguir. Não paga nada pra reza, né? É. É. E quem quiser conteúdo exclusivo, tem no canal aí. Só se inscrever aí no canal. É. E a gente posta conteúdo exclusivo lá, que não posta aqui. É, isso mesmo.